Olá, boa noite! Está no ar o Por Trás do Piano, o seu programa que fala sobre música. Só, só e só sobre música. Conversas inteligentes sobre música e sobre os seus fazedores. Portanto, em todas as vertentes. Já trouxemos por aqui os melhores da música moçambicana, já trouxemos até artistas que vieram de fora, que vivem na diáspora. Nós trouxemos vários artistas para o programa e vamos continuar a fazer isso, porque nós queremos fazer história. Nós todos sabemos que a nossa música não tem registros de muitos processos, de muitas épocas, e nós precisamos que esse registro exista e que de alguma forma seja um legado para aqueles que vão aparecer depois de nós. Hoje, eu trago para o programa alguém muito especial. Muito especial para mim, porque é meu amigo de infância. Nós começámos a tocar mais ou menos na mesma época. Aliás, eu acho que até foi na mesma época. Partimos também da mesma escola, uma escola parecida. E a vida fez com que cada um de nós seguisse pelo seu caminho. E hoje ele volta para Moçambique em grande, com dois companheiros e vem fazer cá a apresentação da sua última obra. E vem cá fazer uma demonstração de como é que se deve, como um músico deve fazer uma música boa. E que é possível fazer com os moçambicanos. Portanto, desde que estejam integrados e que possam ter a oportunidade de crescer. O meu convidado principal para este programa é o Diudato Sikir. Como é que tu estás, Diudato? Obrigado por trás do piano. Obrigado, Zé. Eu estou muito bem e me sinto honrado em estar em seu programa. E ainda mais forte ainda porque estou com os meus companheiros de quase dez anos. Dez anos. Vocês estão dez anos juntos. O Diudato Sikir, eu vou fazer logo a apresentação. Ele vem com o Rubem Faria, que é um baixista exímio, baixista. E o Steinar, que eu não tenho coragem de dizer o apelido porque sai mal mesmo. Mas o Steinar que é um guitarrista exímio. Eu tive o prazer, já conhecia do que a gente via no YouTube e por aí em diante. Mas eu fui ver o espetáculo e eu fiquei encantado. Bem-vindo, Rubem. As câmaras querem te ouvir. Ele é brasileiro e fala português. Está à vontade com isso. Pois é, é uma alegria enorme estar aqui, né, Zé? Estar aqui com o Diudato, o Steinar e conhecendo esse país maravilhoso. É a primeira vez que eu venho aqui. Vem escapar pela primeira vez que estás em Mocu. Pela primeira vez, mas, assim... Dizem que tu sentes que tem casa. Eu estou aqui de estágio em casa. Eu me sento em casa. Eu estou na Bahia aqui. Eu sou de Salvador, que é a África do Brasil, né? Ok. A Bahia é a África do Brasil. E estar aqui é maravilhoso. Eu sinto em casa o tempero, a comida, as pessoas, o sorriso, a bovada. Ele é brasileiro e eu acho que esta conversa vai ser bastante divertida. Com ele, o Diudato vem com o Steinar, que ele me corrigiu. Eu chamava, eu dizia Steiner, mas ele é Steinar. E ele, não fique preocupado. É, muito claro, norueguês, mas fala português. Então, você que está no programa vai seguir para uma linha diferente. Não, não. Steinar, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele fala pouco, mas eu quero ouvir. Tu és norueguês. Como é que esta relação com estes dois indivíduos que são, portanto, de uma frente totalmente... Uma frente quente, tu vês de uma frente fria. Pois. Pois. Mas atravessou os mares, né? Iniciou assim. Mudou-me para o Brasil muito cedo na minha vida e começou a morar, meio que morar, passar muito tempo no Brasil e aprendi muito, descobri muito sobre a cultura e música afro-brasileira. E na volta, depois de, assim, dez anos de indo e vindo, que eu conheci... Deu dado que, por acaso, acabou de ter chegado em Estocolmo, capital da Suécia. Da Suécia. E... É... Eu vi uma dica que... Cara, tem um baterista aqui que... Que fala mesmo. Nós já ouviu falar sobre isso. Eu quero falar com o Diudato porque ele consegue uma proeza. É moçambicano. Tem um brasileiro. Tem um norueguês. E vive na Suécia. Portanto, ninguém o destoco contigo faz parte daquele monstro. Porque eu conheço a Suécia como uma fábrica de grandes talentos. Não só na música pop, como na música jazz. Neste momento nós... Aliás, se nós reclamarmos para o ABBA, Rockset e por aí diante, são frutos de uma escola sueca muito forte. E como é que tu vais parar a Suécia? Vamos começar por aí. Ah, eu fui parar na Suécia como um refugiado do amor. Eu saí de Moçambique em 2001. Emigrei, portanto, ao sul da Suécia. Que é uma cidade, que é a quarta cidade maior cidade da Suécia, que é Malmen. E um tempo depois, dois anos, eu então mudei-me a Dinamarca. Porque a Dinamarca, ela faz fronteira com a Suécia na parte sul, na zona sul. Que é uma distância de 35 minutos de travessia. E, como eu sou da capital, e Malmen não tinha muito para dar para mim, porque era uma cidade pequena e a capital próxima, então, era a capital da Dinamarca, que é Copenhague. Então, mudei-me para Copenhague. Aí, vivi em Copenhague por sete anos. Mas, após sete anos, eu senti-me meio que imigrante, sendo moçambicano, sueco. Senti-me imigrante e decidi voltar para a Suécia. Quando eu volto a Suécia, já para Estocolmo, que é a capital da Suécia, em 2009, foi quando eu conheci Steiner. Ok. E um pouco mais tarde, acho que um ano depois, conheci o Rubem aí... Casaram-se. A gente se casou. Só que uns dois ou três anos depois de eu ter conhecido estes companheiros, parece até que fui a Estocolmo só para encontrar estes dois homens, porque hoje já não resido na Suécia, resido na Dinamarca. Então, estou entre dois territórios, que é o território dinamarquês e o território sueco. Tu, na verdade, estás no mundo. Porque nós, os músicos, só precisamos da oportunidade para sair. No final do dia, nós vivemos no mundo. Nas nossas influências, o que a gente ouve, a gente vive com todos. E o programa, na verdade, foi desenhado exatamente por causa desse dilema que nós, em Moçambique, vivemos. É que é uma percepção de que nós somos uns extraterrestres. Portanto, não temos os mesmos direitos que os outros. As pessoas observam. Há uma pergunta que se faz muito cá. O que é que tu fazes? Eu sou músico. Não, estou a falar de trabalho. O teu trabalho de verdade. O teu trabalho de verdade. Então, isto foi um motor que fez com que eu pedisse ao Daniel David, que é o dono desta casa aqui, e dissesse que eu quero fazer um programa. Eu não sou realmente um apresentador. O pessoal de idade sabe, mas vou aprendendo e vou tentando desmembrar-me um bocadinho dentro desta área. Porque eu sei que é muito mais fácil nós falarmos do que ter alguém que... Pois. Tanto mais que muitos que vêm para cá são isto. Amigos, colegas. Portanto, há uma linguagem mais fácil entre nós. Diodato, tu tens... Eu vou falar um bocadinho com o Diodato, que é para as pessoas que não conhecem perceberem o Diodato. E depois vou pegar na vossa ligação e depois preciso saber o que vocês fazem. Porque vocês se alimentam. Portanto, são três culturas totalmente diferentes. E vocês alimentam-se, ritmicamente, harmonicamente. Portanto, e ouve-se na música que vocês tocam. Ouve-se. Sente-se. Isso é uma coisa que está muito claro. Diodato, tu começaste a música em 80 e poucos. Por aí. 86. Foi naquela altura em que nós também começamos. Sim. Eu comecei como um pioneiro na organização Continuadores da Revolução Moçambicana. Sob a asa da Tia Ivone. Foi onde o Pétalas... Onde também nós nascemos, exato. Isso em 86 e que... Pronto. Nessa altura era o Pétalas e existia o Escolinha Vamos Brincar, que era a minha banda. Que era a banda. Que era a banda com o falecido Eloy Vasco. Eloy Vasco. Mais tarde o falecido Dudu. Dodó. Dodó. Do K-10. Sim. O Jojó. O Piano. O Guaruan. O Nong. E com muitos outros artistas ele também trabalha. E, portanto, juntámos-nos então à Orquestra Juvenil. Portanto, éramos um grupo de três bandas. Onde existia o Escolinha Vamos Brincar, que era o meu grupo. Depois era o Pétalas. E depois a Orquestra Juvenil da Rádio Moçambique. E nessa altura, então, quando conhecemos, eu conhecia a Orquestra da Rádio Moçambique, a Orquestra Juvenil. Acho que um tempo depois Tiana convidou-nos para passarmos a ter pelo menos um dia... Aulas lá. Sim. Um dia de semana de aulas de música, então. E nessa altura, então, pronto, começou já a minha relação também com a Rádio Moçambique. E, pronto, fui andando por aí. Acho que um tempo depois do Escolinha Vamos Brincar, a primeira banda sénior que eu toquei com ela foi Sengura Tsua, de Mateus Vilanculos. De Mateus Vilanculos. Ah, é? Mateus Vilanculos. E nessa banda estava o Vali. Sim. Os teclados. Os teclados. O Carlindos, que era filho do Mateus Vilanculos, que era baixista. E estavam outros séniors, então. E saiavam ali naquela garagem dele. Atrás da Assembleia da República. Da Assembleia da República. Depois, pronto, e dali já surgiu uma vibe, assim, meio que de rock. Começamos a tocar rock. E, pronto, comecei a trabalhar com muitos outros músicos que se sentiram interessados em trabalhar comigo. Eu era muito novo, mas já com uma idade, vá lá, de 14 anos, já estava trilhando palcos com os séniors. Com os séniors. Com os séniors. Com os séniors. Eu lembro disso, já. E, pronto, foi assim, fui. Então, depois disso, acho que foi o Zamok Star. Sim, sim. Tu fostes baterista do Zamok Star. Fui baterista do Zamok Star. Tocava Quassa Quassa. Quassa Quassa, que era a música na altura do Zaire, atual Congo. E, pronto, mas depois do Zamok, então, começa a minha trajetória jazz. Jazz e composição. Jazz e composição. Fiz, então, uma banda, a minha primeira banda de música autoral, que foi o Mozafro. Mozafro. Com o Sacre. O Sacre era o baixista. O Sacre que é o nosso técnico de som aqui. Que é o nosso técnico de som aqui. Com o Jimmy Guaza, que é o líder do Kakana. E o profissionista, que é o Isaías. E o profissionista, que é o Isaías. O Isaías, o Falcídio Isaías, Nyako Kahn. Que, pronto, ele é irmão do Jorge César. Que também era um sénior no Boruano. Do Boruano. Então, pronto, essa foi a minha primeira formação. Isto estou a falar de 1997. Fiz o Mozafro. E, na mesma altura, então, foi quando eu conheço o Baba Harris. Conheço o Baba Harris. Conheço o Chica. E o Lot. Paulo. Falcídio nosso. E, então, comecei a tocar no Chava. Foi, então, quando eu comecei a ter relações com os músicos jazzistas. Os internacionais que vinham para cá. De mencionar o Ernest Dawkins. Ernest Dawkins, saxofonista. Dawkins, saxofonista. E muitos outros músicos da África do Sul, que para cá vinham de visita. Então, comecei a tocar com eles. Mas o tempo passou e... Bam! Conheci Dua e Paulo Wilson. Ok. Comecei a trabalhar com o Dua. Fui baterista do Dua por quatro anos. No desportivo. No Eagles. No Eagles. Eagles Bar. Bem ao lado do pavilhão desportivo. Isso já estamos a falar de 1999. 1999, 2000. 2001, então, o Eagles Bar com Dua. E o Paulo Wilson foi, mais ou menos, a minha saída... Para outros... Para fora do país. Para fora do país. E, pronto, emigrei para a Suécia. Ok. Vocês sabiam dessa história? Não. Eu sabia mais. Nunca sentaram para conversar para ele nos contar a história dele. Sabia algumas coisinhas. Algumas coisinhas. Não em detalhes. Não em detalhes. É interessante. Vamos começar com o Ruben. Como é que tu começas? Porque é quase claro que numa sociedade tão musical como a sociedade brasileira, como é que tu começas a música? Na música eu comecei na igreja, né? Meu pai... Meu pai era chefe do conjunto. Diretor. Aí, pô, aí eu... Só que eu tinha que ser o baixista, porque ele era o guitarrista. Aí ele me ensinou umas notas de baixo e eu comecei a tocar baixo. Sempre foi direto para o baixo? Direto no baixo. Direto no baixo. Só que... Diz, diz, diz. Só que ele... Só que na curiosidade eu queria também aprender o violão, né? Violão. Aí meu tio foi me ensinando o violão, aí ele viu, foi me ensinando... Eu fui aprendendo tudo junto. Piano, violão, baixo. Mas sempre tocando baixo. Porque na igreja tinha tudo, né? Meu pai levava os instrumentos para casa. Ok. Portanto, era o chefe do conjunto. É. Diretor do conjunto. Todas as crianças que chegavam perto do instrumento, eu tomava cascudo. Nessa época não tinha esse negócio de... A criança, não. A criança tomava cascudo. Não era lá. Era cascudo. Não era só lá, nós também. Ah, é? Ele disse a bocado do Baba Harris. Baba Harris é o meu irmão mais velho. E o Baba Harris era terrível comigo. Aí eu não podia tocar nos instrumentos. Ele levava o cascudo. É cascudo, é. Então... Mas eu era o único que não levava, porque meu pai era o diretor do conjunto. Ok. E eu também tocava mesmo. Eu comecei com seis anos. Ok. Então... E fizeste parte desse grupo? Tocava com meu pai nas igrejas. Aí mudamos pra São Paulo. Isso na Bahia, né? Mudamos pra São Paulo. E em São Paulo eu encontrei um cara, um guitarrista muito bom. Aí eu tinha onze anos. Dei minha bicicleta pra ele. Ele começou a me dar aula. O nome dele é Ricardo Miranda. Ele me deu aula. Ok. E me levou pra um programa no Conservatório de Música, que se chama... Se chamava, né? Universidade Livre de Música Tom Jobu. Oh, ok. E eu entrei lá com treze anos, já no nível intermediário. E aí lá eu comecei prática em conjunto, aula de harmonia, história da música, história da música popular brasileira, aula de ritmo, arranjo, os cursos livres com os mestres da música, sabe? Brasileira. E aí foi pesado. De um dado, tu estás a ver a diferença que existe entre a tua história e a história dele. O envolvimento, a relação, as universidades, portanto, os artistas, os workshops, porque são, portanto, estas aulas livres são os que nós chamamos de masterclasses hoje e workshops. Pois. E o acesso. Portanto, tu tens ferramentas para crescer. Algo que tu não tens cá. Pô, Zé, eu vou dizer uma coisa. Muitos até podem não saber da minha história, mas eu comecei, sim, como baterista e eu tive que construir a minha bateria. Tu não dias, né? Aquela tu não não tias. Foi com uma lata de 20 litros. Então fui encontrando as latas de 2 litros e meio, a outra de 1 litro e meio, para fazer os tontons. A caixa de ré, que já, sabes, era feita de uma maneira onde tinha que cortar a lata para ter aquele tamanho da caixa, usar os plásticos, os plásticos duros que hoje se usam para o lixo. Para o lixo. que era também um... Foi genial, foi genial e... E tem história para contar. E ele está a falar disso. Eu tive o meu primeiro teclado depois de gravar o primeiro álbum da minha banda, a capa 10. Portanto, eu toquei mais de 15 anos. Estamos a falar... Desde aquela altura da Continua 2 foram... Eu soube que nós fomos gravar em 87... Em 87... Em 97... Em 97... Em 97 foi a formação. Nós fomos gravar em 98 em Paris, o nosso primeiro disco. Só depois daí é que a gente consegue comprar, portanto, conseguimos juntar os dinheiros que nós fizemos. Na verdade, foi na Suécia quando fizemos a nossa primeira toque. E fomos comprar o primeiro teclado que eu tive. Portanto, esta dificuldade é tudo. Não há... O nosso pai que é o diretor de coisas que nos ajuda e que nos incentiva. Não havia. E este é um dos trabalhos. E eu, a seguir, porque já estamos a correr para o coiso, para o intervalo, eu vou começar o próximo bloco exatamente conhecer como é que o indivíduo do primeiro mundo inicia a sua viagem musical. Porque o Steinar vem do primeiro mundo, onde as coisas são muito mais organizadas e muito mais pensadas. Verdade? Pode ser. Pode ser. Vamos ouvir o primeiro tema e fica até... Qual é o tema que vamos fazer? Vamos fazer o primeiro tema que a gente vai tocar. Um tema que é composto pelo Steinar. Ok. Que se intitula All These Flies. Ok. Portanto, eu ouvi a descrição deles. Eles estavam... Eu vou contar porque é muito interessante. Ele estava a ser mordido por mosquitos. E não conseguia tocar por causa dos mosquitos. Foi isso, né? Pois. Ele está em duas partes. Ele tem uma parte bem romântica e outra parte que é mais movimentada. Aí eu estava... Eu lembro que eu estava trabalhando com essa parte romântica, bonito assim. Só que estava num ambiente de ar livre. Isso no Brasil. E aí eu estava tocando melodia... E aí eu não conseguia mais focar nessa melodia linda, tranquila. Que então... Começaste a fazer a coisa também. Puxou um grupo, uma coisa mais... Então vamos ouvir All These Flies já a seguir. alright... faz isso né! Um pouco... Parece, sério! Pra다 ao redor do... E enfim. cessor coral ser mais rápida! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto